Música Nós estamos aqui no Ouro Minas, né? Celebrando o lançamento da segunda edição do Anuário de Arquitetura Star Home. Uma publicação que já conquistou, né? Vamos dizer assim, o mercado dos arquitetos, dos designers. Publicação conceituada. Estamos aqui hoje com 60 arquitetos que fazem parte dessa edição. Estão fazendo sessão de autógrafos, né? Um coquetel muito movimentado, muito concorrido. E na sequência vamos ter um jantar comemorativo também do evento. Enfim, celebrando mais uma etapa de trabalho, um ano de trabalho, né? Eu, junto com a minha companheira, né? Tocando esse trabalho bacana. Nós temos o apoio de muita gente. As empresas, Bo Concepts, Abellar, Alalux, Baracho Pedras, Escato Lampadário, Construtora Caparaó. Enfim, o fato do arquiteto, né? Colocar o seu projeto numa publicação, isso já representa um apoio expressivo para o nosso trabalho. Esse anuário é o maior anuário, com toda certeza, de Minas Gerais, reconhecido em todo o Brasil. Então, na realidade, é uma grande honra para a Farca Azul da Arquitetura ter participado desse anuário, né? Pelo convite que a gente recebeu. Então, nota 10. Estamos muito felizes, muito satisfeitos. Eu adorei a primeira vez e estou repetindo a dose. Foi um apartamento de cobertura muito especial. Ele é diferenciado porque é um casal com dois filhos e um apartamento muito pequeno, que é mais um ponto em Belo Horizonte. Não é onde que eles moram realmente, mas eles têm uma área de lazer por causa das crianças, muito legal. É no Belvedere, né? E muito bacana. É um prazer, né? Estar no Star Home. Dessa vez, eu coloquei uma casa em São Paulo. Essa casa foi uma casa, assim, muito importante, assim, para mim, porque, além de ser em São Paulo, eu peguei, né? Fiz toda a parte de arquitetura, depois a parte de interiores e finalizando com a decoração. E foi um trabalho, assim, muito prazeroso, com resultado, assim, maravilhoso. O livro está bacanérrimo. Então, vale a pena comprar o livro. O livro está bacanérrimo. O livro está bacanérrimo. O livro está bacanérrimo.